O Emmanuel, que é o guia espiritual do Chico, apareceu pra ele e advertiu que aqueles seres em específico não tinham boas intenções. Fala meus espiritualistas curiosos, tudo bem com vocês? E como você já deve ter visto aí na capa do vídeo, hoje é um vídeo especial, porque é especial? Porque envolve Chico Xavier, né gente? Tudo que envolve este homem é especial, se você não conhece a história dele, você tá perdendo, hein? Agora, hoje eu só vou contar uma das histórias dele que eu mais gosto, que é uma história muito especial, como vocês devem de novo ter visto aí na capa do vídeo, que foi o dia que ele teve um encontro com esse extraterrestre, não foi um encontro muito legal, mas de qualquer forma, vale aqui a mensagem. Vou contar pra vocês, olha, eu não posso deixar de pedir pra você se inscrever, se você não é inscrito ainda, mas principalmente arregaçar aí o like, porque vamos levar esta mensagem pra mais pessoas, gente. Quando você dá uma clicadinha no like aqui, o YouTube entende que esse vídeo aqui tem relevância e vai divulgar pra outras pessoas também. Precisamos divulgar espiritualidade pra mais pessoas, tá bom? Me ajuda aí, por favor. Sem mais enrolas, vamos começar este relato sensacional. Tudo começou numa noite tranquila, com o Chico e alguns amigos viajando de carro por uma estrada. O céu estava claro, cheio de estrelas, mas de repente algo incomum aconteceu. Uma luz intensa surgiu no horizonte e começou a se aproximar do carro que o Chico estava. Todos ficaram intrigados e um pouco assustados, ficaram observando aquela luz que ia pra um lado e pro outro e de repente ela se aproximou e ficou pairando na frente do carro. De repente, claro, eles perceberam que aquilo não era um avião ou um helicóptero. E aí viram que era realmente uma nave com um formato bem peculiar e pairando silenciosamente acima do carro, em frente ao carro. Apesar do medo e curiosidade dos amigos, o Chico se manteve calmo, como se soubesse o que estava acontecendo. A nave acompanhou o carro por alguns minutos, emitindo uma luz muito brilhante que iluminava tudo ao redor. E durante todo esse tempo, o Chico falou sobre a presença de seres de outros mundos e a missão deles na Terra. Ele explicou que esses visitantes não estavam ali pra causar danos, mas pra observar e ajudar na evolução espiritual da humanidade. Mas então, algo inesperado aconteceu. O Emmanuel, que é o guia espiritual do Chico, apareceu pra ele e advertiu que aqueles seres em específico não tinham boas intenções. Emmanuel explicou que nem todos os visitantes de outros mundos vêm com propósitos pacíficos e que era necessário discernimento pra distinguir as suas verdadeiras intenções. Alertado por Emmanuel, Chico pediu aos amigos que mantivessem a calma e mentalizassem pensamentos de paz e proteção. Após alguns minutos, a nave se afastou lentamente, desaparecendo no horizonte tão misteriosamente quanto apareceu. Os amigos de Chico ficaram atônitos, mas também sentiram uma paz inexplicável, graças à tranquilidade e sabedoria de Chico durante todo o evento. Esse relato foi compartilhado por Geraldo Lemos e, claro, destacou a conexão especial do nosso amigo Chico e a sua crença do nosso amigo Chico com o cosmos, com o universo, e, claro, na crença dele, na certeza dele na existência da vida inteligente além da Terra. Para muitos, essa experiência reforça a visão de que o Chico era um tipo de interconexão universal, digamos assim, e a necessidade de elevar nossa consciência espiritual. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma história aqui muito intrigante, no mínimo. Para quem não acredita em extraterrestres, sugiro fortemente que estude mais sobre o assunto, que abra sua mente, porque o próprio Livro dos Espíritos tem coisas a respeito, não diretamente sobre extraterrestres, mas sobre a pluralidade do mundo, dos mundos habitáveis, que no final fica meio óbvio, né, gente? Só estudar um pouquinho sobre isso que vocês vão perceber. Espero que vocês tenham gostado, gente. Logo, logo eu voltarei com outras histórias. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.